Eu acho que esse telefone está gigante, porque se não fizer o nome é o slide, eu acho que ele está aí, né? Então ele está gigante, eu acho que ele está aqui. Não dá pra cá, vem, mas eu não me engano. Não dá pra cá, vem, mas eu não me engano. Não dá pra cá, vem, mas eu não me engano. Não dá pra cá. Não dá pra cá, vem, mas eu não me engano. Não dá pra cá. 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 Já começamos. A CIDADE NO BRASIL Acesse o nosso canal. 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 qualidade de vida voltada para aquilo que nós possamos dizer que a política do bem se torna muito boa quando se faz aquilo que estamos fazendo. O trabalho justo, o trabalho de respeito a todos, o trabalho de respeito ao patrimônio público, o trabalho de respeito às pessoas, independentemente do segmento social que ela tem, do segmento religioso, nós hoje somos prefeito de quem votou e quem não votou. Vou administrar para todos o segundo mandato de uma maneira que nós queremos nos tornar mais uma vez, referência no Estado e sair daquela lacuna, quebrar aquele paradigma e falar de que prefeito na reeleição não trabalha. Nós vamos trabalhar e trabalhar voltado para Rio Maria, que é a cidade que eu amo, que aqui está a minha família e que hoje, hoje é a primeira vez que eu subo no Palântino depois da morte do meu irmão. Mas eu quero dizer para vocês que a única coisa que estou me agarrando, pelo que tem, e pelo que aconteceu, é que a coisa que eu mais queria do meu irmão é que nós ganhávamos essas eleições e eu fizesse essa eleição, desse trabalho administrativo, uma realização de sonho para muitas pessoas. É o que ele fazia de casa em casa, em toda a cidade de Rio Maria que ele estava presente todo dia. ele era meus olhos, meus braços e eu garanto para vocês que eu vou fazer uma administração voltada para aquilo que o meu irmão mais queria, a qualidade de vida desse povo. E obrigado a um deleito por esse trabalho, esse trabalho não é só seu, esse trabalho é do povo de Rio Maria e dessas crianças que vão ser aí mais uns fiscais dos direitos humanos de amanhã. Muito obrigado. Fala pra ele Gil. Tá? Fala pra ele Gil. É. 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 chilamapeira. Fala pra ele Gil. Vamos fazer a salsi. Aqui Dica seguiu. Ah, é. É. Nós Notre Dame. Tá. É. 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 kitaste. É. É. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau